Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Suzana Luca, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje eu vim falar da minha experiência dos meus três estágios que eu fiz da graduação. Pra quem não sabe, eu fiz licenciatura em pedagogia, terminei o ano passado, mas a minha formatura é agora, dia... em março. Então, gente, eu vim aqui compartilhar com vocês essa experiência dos meus três estágios que eu fiz ao longo da graduação. Os estágios estão a partir do sexto semestre, o período que eu fiz, né? Então, eu fiz licenciatura em pedagogia pela UERGS, em São Francisco de Paula, na Serra. Já pedindo pra vocês que vão no meu canal, se você não é inscrito, me sigam nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem os nossos parceiros do canal, que eu vou deixar no final do vídeo o Insta dos nossos parceiros, que é a loja Luca Modas, que é os Neamentos Fotografia, e a consultora da Natura Lisões, a de Oliveira Ribeiro. Tá bom, gente? Então, vamos lá falar a minha experiência, na verdade, dos estágios que eu fiz da pedagogia. O primeiro estágio foi na educação infantil, foi uma turma de um ano a dois anos, um B2B. E eu fiz, quando eu estava fazendo meu estágio extracurricular, e foi muito, assim, foi bom, foi gratificante. Eu trabalhei o projeto Sons de alguns animais, porque eu quis trabalhar sons que eles já conheciam, já sabiam. Tanto é que eles falavam, né, quando era o cavalo, quando era o cachorro, o gato. Então, eu estimulei mais a fala deles a conhecer, a ouvir, e também a visão, porque eu levei imagens de animais, eu levei figuras, eu levei os animaizinhos que tinha na escola, tinha alguns animais de brinquedos, que eu levei, não, que tinha lá, eu levei pra sala, a gente saiu pra rua, a gente viu alguns animais, né, que tinha na rua. Nós cantamos bastante músicas, e, geralmente, quando eu levei meu violão, eu pude tocar algumas músicas que eles conheciam. E, gente, foi um amor, assim, acho que... No dia, assim, que eu fiz o estágio, que eu levei meu violão, na verdade, né, tinha poucas crianças. Mas, assim, os que tinha ali já eram bem grandinhos, então eles acompanhavam, eu peguei os instrumentos que tinha lá na sala, tipo, tinha um violãozinho, tinha um tambor, então eu fazia pra eles poderem acompanhar também. Tinha a professora, titular da sala e atendente, elas também me auxiliaram, né, pra, tipo, organizar a sala, assim, deixar eles no tatame, sentadinhos, assim, então, tipo, foi bem importante, foi um trabalho em conjunto, na verdade, que eu falo, né, da... e foi muito bom, gente, assim, foi uma baita experiência de levar o meu violão até pra tocar, porque eu não tinha... acho que eu tinha tocado umas duas vezes, assim, pra fora, né, que eu sempre toco dentro de casa, assim, pra família mesmo, e olhe lá. Então, levar o meu violão e tocar pra eles foi bem... foi bem legal. O meu segundo estágio foi numa escola do estado, também foi numa turma de terceiro ano, de oito a nove, dez, é que tinha várias crianças que tinham oito, nove, dez anos, e por ter também alunos repetentes, mas foi muito bom, eu confesso que foi o melhor estágio, assim, que eu fiz, porque eu quero dar aula para a turma dos anos iniciais, que é o segundo ano dos anos iniciais, né, então eu, tipo, aprendi muito. Nós trabalhamos no projeto Alimentação Saudável. Foi muito bom também, assim, porque nós trabalhamos alimentos que eles conheciam, que isso é bem importante, né, pra não fugir da realidade deles, e eu fiz brigadeiro de banana, fiz... Eu tive a colaboração de uma amiga que ela foi lá explicar como que era feita uma horta, como que se faz uma horta, né, tivemos no final, com todas as atividades que nós fizemos, nós tivemos, tipo, uma... é uma feira de ciência, assim, uma amostra, porque nós fizemos caderno de receita, fizemos jogo, assim, tudo adaptado para eles, não fugindo também do conteúdo que eles estavam aprendendo, que isso foi bem importante, porque no dia da observação, eu peguei o plano de aula deles, né, o plano que eles têm, com os conteúdos da escola, né, que é adequado para o terceiro ano, então, tudo isso eu adaptei para o meu projeto da alimentação saudável. Foi muito bom, assim, foi bem interessante também, porque nós... pude mostrar pra eles que a alimentação é super importante, então, se alimentar adequadamente foi o principal, né, a principal chave, assim, do nosso trabalho. Eles... a boca tinha experimentado o brigadeiro de banana, e acho que teve um ou dois, assim, que não gostou do brigadeiro, mas o resto gostaram, assim, ai, prof, faz de novo, faz de novo, que foi bem... tipo, assim, foi... não tem palavras, assim, para explicar, assim, de estar dentro de uma turma e ver o resultado, assim, final deles, porque quando a gente apresentou todas as nossas atividades que tinham feito, porque a escola toda foi ver a... no período da tarde, né, foi ver o que nós tínhamos produzidos, então, assim, eles bem orgulhosos ali, mostrando que eles tinham plantado também o alface, temperinho verde e cebolinha, que eu levei para eles, e eles foram atrás de terra e pote para poder plantar. Foi muito bom mesmo, assim, até no último dia a gente chora, né? Eu chorei porque foi uma turma que eu fiquei, acho que, três semanas com eles, porque o nosso estágio, ele é três semanas, uma de observação para conhecer a escola, conhecer a turma, ver o PP da escola, o projeto, o que eles estão trabalhando, e observar eles para ver o que a gente pode ajudar, o que eles podem aprender, o que eles já sabem. Então, foi três semanas, assim, que no final a gente acaba, assim, deixando a metade do nosso coração. E o último estágio que foi da EJA, que na verdade foi no espaço não escolar, foi aqui também, em São Chico, eu fiz com mais três colegas, porque nós tínhamos que fazer esse estágio em grupo, porque não tinha turma suficiente para ser aplicado o estágio na EJA. Então, foi entrado em consenso, assim, com os professores e tudo mais, nós fizemos esse estágio em grupo. O projeto que foi aplicado foi sobre o meio ambiente também, foi ali... Ai, não vou falar o local onde eu fui. Mas foi... Tinha crianças e adolescentes, nós focamos mais nos adolescentes, porque a EJA, ela é a partir de 15 anos, se eu não me engano. Então, nós pegamos esse pessoal que era o maior, mesmo com as crianças ali. Até porque a gente não queria também perder as crianças, né, porque foi num espaço não escolar, e tinha criança e adolescentes. Então, nós ficamos mais com os adolescentes, mas não deixando de incluir as crianças. Foi muito bom também, foi super diferente, porque nós podemos... Nós trabalhamos com várias realidades sociais. Quando eu falo realidades sociais, aí é diferente. São crianças e adolescentes de baixa renda, com um histórico, assim, familiar bem complicado, que não vem ao caso no momento. Então, foi diferente da minha realidade, diferente das realidades das minhas outras colegas, mas foi super interessante. Eu até falei que eu quero ainda ter essa experiência de dar aula na EJA, porque é bem bom, gente. Eu tive algumas atividades que nós tivemos que realizar com a turma de EJA, e, bah, é bem interessante, assim, tu ver a pessoa ali aprendendo, pessoas bem mais velhas que tu, ali aprendendo, te fazendo perguntas que tu sabe, né, que elas não sabem, mas, assim, em ver que tu está fazendo parte do processo de conhecimento destes alunos. E eu falei que é uma turma também que eu gostaria muito de dar aula na EJA. E, então, gente, esse foi o meu 13 estágio, assim, claro que eu tive atividades que eu fiz em turma do ensino médio, tive atividades, assim, bastante que eu fiz na educação infantil, porque o nosso curso de licenciatura, ele tem bastante prática, ele te coloca dentro de... a gente coloca dentro de salas de aula, a gente coloca em espaço não escolar, até o meu TCC foi sobre a pedagogia hospitalar, que é estudar no espaço não escolar, mas, assim, com outro tempo eu vim falar um pouco mais desse tema da pedagogia hospitalar. Então, é isso, gente. O mais dos 13 estágios, assim, que eu mais gostei foi o dos anos iniciais, que é onde eu quero dar continuidade, como eu já tinha falado antes, né, para essa turma ali que está num processo de... muitos deles já sabem ler, já sabem escrever, outros ainda não. Então, nesse processo de fazer, eles dar o chan ali, que a gente chama ali, para poder aprender, e sem contar que nós aprendemos com eles. E isso que é bem importante, assim, de haver essa... de ter essa troca, né, de experiência que a gente acaba tendo com as crianças. Então, gente, esse é o meu depoimento, minha experiência, não sei, dos meus estágios realizados na pedagogia. Eu já pedi para você se inscrever no meu canal, se você não é inscrito, me siga nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. tem os nossos parceiros do canal, não esquece de curtir, não esquece de seguir eles lá, que é bem importante também. Já perguntando, perguntando não, já falando se você tem algum interesse de fazer qualquer tipo de divulgação ou parceria, me chama, tem o meu e-mail aqui embaixo, e ali nós estaremos conversando, falando um pouco mais sobre as parcerias e divulgações. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. E aí